fala galerinha nossa vida de cinema boa tarde pessoal olha hoje é o primeiro vídeo do ano vamos gravar hoje né amor já começamos já com o pé direito nesse lugar aqui que vocês estão vendo aqui gerônimo burger é a rede da rede do madeiro hoje vamos provar essas delícias com vocês e é isso aí pessoal vocês vão acompanhar aqui nossa menina está aqui também para já começar a gravar a gente já né segundo vídeo dela já e vamos lá então bora de bora sem enrolação vamos para a ação então então a gente já volta para mostrar o lugar para vocês valeu nossa vida de cinema tamo junto e aí 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 Fala galerinha da nossa vida de cinema! Voltamos! E agora, né? Vamos provar! Vamos provar, né? A gente já mostrou tudo pra vocês, o cardápio inteiro no totem, o pedido também você faz ali. Isso, aí nós escolhemos três hambúrgueres, também escolhemos os filézinhos de frango, né? Ele vem com molhinho já, uma limonade, que é de limonada com morango, e aí os lanches, vamos mostrar aqui o primeiro pra vocês, ó, a gente vai provar. Esse aqui é o príncipe de frango, né, amor? Nós pedimos os tamanhos de pês, mas vai até o GG, né? PMG e GG. Prova, meu, você já faz o primeiro. Vamos lá, hein? Primeiro do ano, vamos lá, pessoal. Muito bom, gente. Foi legal que ele tá faz uns três anos, né, que eles criaram, né, o Jerônimo, que é do madeiro, né, como a gente já tinha comentado com vocês. O madeiro é excelente, né, gente? Tem nem o que falar, né? O pãozinho é muito bom e o frango é muito crocante, muito top. O molho também é muito bom. A salada tá fresquinha, dá pra você sentir o alface, tá bem fresquinho, é alface americana. Esse foi o príncipe, nós pedimos também um mais diferente, né, amor? Aham, é o X calabresa. Esse aqui é de calabresa, vocês estão precisando, ele é mais clarinho. Nossa, amor, que delícia. Sim, muito bom. Esse molho deles é incrível também. Não esperava menos, né, meu, madeiro, né, gente? Quem conhece o madeiro, né, pessoal, sabe que excelência, qualidade é com eles mesmo. Olha, vem bastante molho. Esse eu senti mais sabor, o molho tem um pouco mais de mostarda. Esse, o molho dele é de mostarda. Achei uma calabresa bem leve, não é muito forte, é muito bom também, não achei diferente, é a primeira vez que eu vejo uma bolha de calabresa. Mas você viu, ela é bem leve, não é, tipo, muito salgada, nada disso. Nossa. Nossa, tá de parabéns, nossa, olha, caindo tudo aqui. Hum, agora, eu aprovei, nota 10. Bom, agora a gente vai provar o X bacon, X burger bacon, né? Isso. Vamos lá, é o tamanho P também. Gente, todo esse que a gente tá mostrando é P, vocês vão ver, né? Porque senão não tinha como. Com um pedaço de bacon, gente, vem bem rechado. Vamos lá. Vamos ver aqui no... Ah, começamos 2022 agora, né, pessoal? As viagens agora estão começando. Vocês vão ver muitos conteúdos, muitos restaurantes em vários lugares diferentes. E a gente vai levar vocês junto com a gente. Vamos lá. Esse é um hambúrguer tradicional. Gente, o bacon é maravilhoso. Nossa. A salada também tá igual aos outros também. E o hambúrguer não tem um sabor muito forte. Eu não acho que as coisas daqui tem um sabor muito forte, igual de outros lugares, né? Tem de excesso de frutos, né? Sim, é bem levinho. É muito bom. Gostei desse. Mas o de frango, gente, eu acho o de frango sensacional. O de calabresa eu também achei porque eu achei diferente. Quero dar o detalhe do guardanapo. O nome do chefe. Gente, vamos provar a limonete. Deixa ela aqui. Limonete de morango. Daqui é o tamanho médio. Mas... Muito boa também, gente. Bem azedinho. Vocês sabem que eu sou fanático de doce, né? De coisas doces, né? Então, isso aqui pra mim é gostoso. É, mas isso aqui é gostoso, mas... Pra eu que gosto, eu já jogaria... Um monte de açúcar. Um monte de açúcar. Já tá perfeito, já. Uma delícia. Bom, pessoal, agora chegou a hora do franguinho. O franguinho, gente. São os franguinhos. São os franguinhos. São os franguinhos, sim. Ó. Cortou aqui. Mas, ó. Um teirinho. Pra vocês verem. Olha, parece bem crocante. Parece ser o mesmo do leite, gente. Uhum. Vamos lá, então. Vamos provar com esse molhinho aqui. É, e vem um molhinho também. Especial da casa. Vamos ver o molhinho. Gostoso mesmo, hein? Nossa. Nossa. Hum. Muito top. Muito top. Tem que vir um... Tem que pedir um extra desse... Uhum. Esse potinho de molho, gente, muito bom. E o franguinho muito crocante. Uhum. Eu acho que é o mesmo do... Não, mas é sequinho. Do lanche. Hum. Bem sequinho, bem sequinho. Hum. E veio... Essa foi a porção pequena. Veio um, dois, três. Vem cinco pedacinhos de frango, gente. Ah, desculpa, gente, mas eu tô comendo aqui. Uhum. Muito bom. Jerônimo... E ainda tem a sobremesa. Aprovado. Nota dez. Parabéns. Gente, podem ver, a gente pediu tudo P. Lembrando desses aqui, esse tamanho que vocês estão vendo é o menor. É... Os valores vão tá tudo lá no cardápio certinho também. Sim, o cardápio top, né? Mas é super em conta os lanches daqui, mesmo os maiores. Sim. É... Assim, se for comparar com... Com a qualidade, o preço ainda tá baixo. É, então, se for comparar assim com o lugar que você fosse comer assim um lanche, artesanal, é muito em conta, é bem barato mesmo. Então vale muito a pena vocês virem, que é uma delícia, gente. E a sobremesa, como que a gente vai fazer? Quando a gente for comer a sobremesa agora, a gente volta e mostra pro pessoal, então. Sim, gente. Tá bom? A gente deixou pra pedir depois, né? Porque a questão é derreter, que é uma sobremesa com sorvete, que a gente vai mostrar pra vocês. Tá? A gente já volta logo mais. Um beijo no coração de todos e valeu nessa vida de cinema. Até já, tamo junto. Bom, pessoal, voltamos. Mágica da edição. Hora da sobremesa. Hora da sobremesa, tá vendo? Tá tudo limpo aqui, tá tudo certo. É, cês vão ver também que o cardápio tem várias opções, chão brownie também, tem sundae, tem milkshake também na mão. Aham, sim. E tem uns muffins também, mas a gente achou mais legal que esse. Qual que é a calda que a gente pediu? Calda de banana. É a calda da, tipo aquele caldo feio de banana. Aham, sim, olha isso, gente, que lindo. A casquinha deles é de chocolate mesmo, que é essa casquinha black. Aham. E aqui a gente pediu a mista. Sim. Que é o sorvete de máquina mesmo, mas a gente vai provar, né? É diferente em cada lugar, é de um jeito. Bora lá, então. Não tá só o sorvete, né? Eu tava comendo o lanche no cabelo. O sorvete é muito bom. E a calda? O que você achou da calda? De banana. Eu amo tudo que é de banana, né? Cês já sabem. Eu também. Vou provar desse lado, gente, que é de baunilho. Nossa. A calda de banana. Calsurando. A calda de banana dá o... O tchan. Que gostoso. Pega essa casquinha pra gente provar. Bora lá provar essa casquinha. Vamos provar a casquinha, gente, também, porque põe o sorvete aí. Tem que provar a casquinha, né? Não adianta. A casquinha black. O sorvete eu achei muito bom. Achei de fio de máquina. Um chocolate e o outro. Também. Bambuinha. Olha. Cuidado. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Ah, já era um sorvete aí. Como sempre, né? Começamos um ano já. Pé direito, né, pessoal? Uma delícia isso daqui. Parabéns. Gente, um bom ano pra vocês. Maravilhoso, incrível. De muito a paz e muita luz. A gente vai estar junto esse ano. De novo. Muita coisa. Vai ser um ano incrível. Ficou um pouco paradinho mesmo, porque contou da Nenem. Mas agora ela vai estar, como tu já tá aqui, né? Já tá aqui, já. Vai ficar acompanhando a gente também. E segue também. Se inscreve no canal dela. Que vai ver muita coisa também por lá. Então é isso aí. Eu acho que é só, né? É isso, gente. Vem conhecer o Jerônimo, que vale, meu, nota 10. Nota 10. Júnior Dursky, parabéns, viu? Parabéns aí, equipe madeira. Muito, muito legal. Parabéns. Tá aprovadíssimo. Um dos fast foods, um dos melhores. Sim, é muito bom, gente. O sabor das coisas, dos lanches, vai muito bem. É diferenciado, gente. E tem até aqui, ó. Eu vi, tem uma... Tem tipo mini coxinhas também. Tem outras coisas também no cardápio, porque a gente escolheu as coisas que a gente mais gosta, né? E o que era mais diferente pra mostrar pra vocês. Bom, é isso aí, pessoal. Gratidão imensa por vocês estarem acompanhando o nosso canal, se inscrevendo. Muito importante a presença de vocês aqui. Porque todo esse conteúdo, todo esse feedback que damos de todos os restaurantes, é pra vocês. É pra vocês terem. Às vezes você tá, ai meu Deus, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí você vem no canal e escolhe um lugar pra você poder visitar. Eu espero que vocês estejam gostando sempre. Deixem comentários de algum lugar que você acha legal pra gente visitar também. Pra gente poder passar o feedback pra vocês. E sempre deixem também nos comentários o que vocês acham, se vocês gostaram, o que vocês querem ver aqui no canal também. Isso é muito importante, gente. É muito importante pra nós. E vocês também, né? São extremamente importantes. Gente, gente, muito obrigada por tudo. Gratidão. Obrigado por tudo, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Que esse ano seja abençoado e próspero pra todos nós. Muito obrigado por estarem acompanhando, estarem se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando. E é isso aí. Chama a família inteira pra assistir esse vídeo da gente. Nossa vida de cinema. Nossa vida de cinema. A nossa vida de cinema. Nós todos, tá? Um beijo no coração. E fiquem com Deus. Um beijo. E valeu nossa vida de cinema. Tamo junto. Tchau.